Sohail Ahmad, um bebê afegão, desapareceu em 19 de agosto do ano passado em meio ao caos da retirada de Cabul. Na semana passada, o pequeno se reuniu com a família após cinco meses de separação. Sohail foi entregue pelo pai a um soldado que olhava de cima uma multidão aterrorizada com a chegada dos talibãs ao poder depois de tomarem a capital afegã. Foi um taxista, Amid Safi, que o encontrou chorando e abandonado no chão do aeroporto. Cuidamos dele como se fosse um filho, já o amamos. Se passaram dois dias desde que o entregamos ao avô e estou sentindo muita falta dele. Vim aqui hoje de manhã cedo para vê-lo. Somente na semana passada, a família de Sohail conseguiu reencontrar o bebê na capital do Afeganistão. À noite ele acordava muito, agora quando eu acordo e vejo que ele não está por perto, choro muito. Eu vim aqui de madrugada para vê-lo e não consegui tolerar que ele ficasse longe, mas a mãe dele tem direito e ele deve ser enviado a ela. O pai da criança, um ex-agente de segurança da embaixada americana, partiu com a esposa e quatro filhos para os Estados Unidos logo após a retomada do país pelos talibãs. Eles levantaram uma campanha nas redes sociais e contaram com o apoio da polícia para encontrar pistas da criança. A mãe nos ligou de lá e disse que meu neto havia sido encontrado. Estávamos tomando nosso café da manhã. Eu e minha esposa começamos a chorar e não comemos nada de tanta felicidade. Somos pessoas fortes e amamos nosso neto. A família já entrou em contato com as autoridades americanas para que pudessem levar a criança até lá. Mas todos sabem que o procedimento que vai permitir o encontro de Amadi com os pais será longo.